Salve Galera Seja 2.0 de vídeo a mais um dia aqui no canal Eu sou o JTGB Começando mais um vídeo a dia Último em 2023 E hoje vamos jogar com esse daqui A Tunei com a Tunei A Tunei Vamos jogar com a Tunei Então Vamos jogar Os stats aqui Aceleração E equilíbrio E as habilidades dele Tá aí Beleza Jogar né Então É isso aí Vamos lá pro batida, tá? É isso aí Se você defende o segundo lugar Nesse daqui no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações Para não perder nenhum tipo de conteúdo Dois ou mais É muito importante Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações E deixe seu like Se inscreva no canal Para que vocês ajudem o nosso canal a crescer Cada vez mais Então Vamos lá Beleza? Vamos jogar Já pegamos o cara da Tunei De visão Então time Irmável para jogo Irmável para jogo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Não ANTONCATRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenho acontecido Normalmente aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, obrigado por me explicar, não vou me consertar, não vou me consertar, não vou me consertar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Nós não temos muita opção. Por isso? Obrigado, Marca Rocha. Obrigado por lindar os cidadãos do país. Senhor Love, o senhor está feliz. O que? Isso é uma enorme vida. Espera isso que eu me perdi. Onde vai, né? Ó, deixa o prefeito. O prefeito, o posto lá e eles são os amigos. Não! Não. Ita é uma batalha. Lupita, eu estava na defesa antes de um boiamento foi Haddad. e a resta de lá, mas não é verdade? Ele está tentando ficar bem. E ele está pegando ele straight back. Já me escolheu que você perdeu tudo. Já me escolheu. Davies. Looking for the runner. Ele está no support out wide. Kibic. Agora o breakaway A gente pode passar E aí vamos fazer justiça para aquele set, não é? E é Ronaldinho Interessante bola Davies Vamos! Real chance Haaland Ele apreciou que ele poderia ter E agora ele vai ter o quino Não para perder Vamos ter que fazer Vamos ter a vencer Comunicação Não é só o nível de intensidade Não é só o nível de intensidade Não é só o nível de intensidade E não é preparado para voltar E para ser honesto, é como deveria ser Vamos ter que ir Ele vai ter que ir embora Vamos lá Se você não quer mais ver Me conto na porta do escudo Eu vou te esperar Tá legal, tô indo Vocês devem ser os heróis mais bons que eu já vi Como poder deixar o vilão ouvir os seus planos Que detalhes mal falso é esse? Achei que era pra ele ser mágico, não era? Mas isso aí parece uma coisa que eu já vi Você demorou alguma coisa e te atrapalhou? Hum Mas eu tinha enganado a gente, né silenciador? Mas você se enganou, a Lei Bung ainda tem superpoderes É impossível, eu tomei a sua voz com você Como você conseguiu usar o seu tarismã? Eu não sei como isso aí é melhor do que um abajur Mas pelo menos esse é o tarismã de verdade Eu tô avisando o cara, você que eu não vi o que é ele Vamos, consegue fazer Detente, maneiro Eu acordei, esposa Toma Xuxa O que é isso? 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 Faltos! O que é comarcas não? O que? Ah, com uma boletante. O que você disse? Desculpa. Vassil, não estou deixando. O que você disse? Cada vassil de certão você vai acabar deixando, tá pessoal? Eu não sei. Se tu deixar, é um... Se tu deixar, é um... O que você disse? Não posso te dar uma vez. 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 Olha, quando se trata de gols, Peter, em este time, ele é sempre o número um contender. E ele fez isso novamente. Canisius Junior. Caralho, campeão. Do meu show. É porque eu faço isso, mano. Olha, ele fez isso. Ai, não sei. Tão tentado. Do meu show. Ele fez isso. Quem aclouca. Ele fez isso. Isso era sério. Tem um gaúcho. É que ele fez isso. Meu filho Vamos assistir no canal No canal ao vivo Pra quem é assinante tem que assistir no canal ao vivo Você não apontou a câmera do QR Code Pra gente assistir no canal Do Globoplay Precisa sim Você É pessoal Eu to deixando Cada vez que eu deixo Quando eu tomo gol Cada vez que eu faço Ou me pego É pessoal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Se você gostou Deixa seu like e se inscreve no canal É isso Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fui galera Tchau O Adrian é um cara legal Eu sei que ele não vai se importar Eu posso falar pra ele Se você quiser